Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia que chega, infelizmente morre grande ator. Mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, a indústria do entretenimento sofre mais uma grande perda. O talentoso ator Lance Redick, de produções como John Wick, The Wire e Resident Evil, a série, foi encontrado morto em sua casa, aos 60 anos. A informação foi dada pelo site TMZ, que afirma que o ator foi encontrado morto em sua casa na Califórnia, por volta das 9 horas e 30 da manhã, no horário local. A causa da morte ainda não foi revelada, mas, segundo o TMZ, a polícia acredita que tenha sido uma morte natural. Os representantes de Lance confirmaram a notícia, mas não deram nenhuma outra informação sobre a causa da morte do ator. Lance Redick começou sua carreira como ator na década de 1990, com aparições especiais em séries como The Nanny e New York Undercover. Suas primeiras aparições no cinema também foram na década de 1990. Em seu currículo, estão produções como The Corner Was Law & Order, SVU CSI, Miami Friendly Lost, John Wick, Angel Has Fallen e Resident Evil, a série. Já o ator Keanu Reeves se pronunciou e lamentou a morte de seu amigo Lance Redick. Estamos profundamente tristes e com o coração partido pela perda de nosso amado amigo e colega Lance Redick. Ele era um profissional extremamente talentoso e ótimo de trabalhar junto. Nosso amor e orações estão com sua esposa, Stephanie, seus filhos, família e amigos. Dedicamos o filme à sua memória amorosa. Sentiremos muito a falta dele. Triste ele era um grande ator, mas deixou grandes obras e muitos ensinamentos que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal que Deus abençoe a todos te veem no próximo vídeo.